Nada, beleza? Hoje estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje, gente, eu tô trazendo uma conta minha e voltando com o canal de Ursel Lobby, né, gente? Então, é, eu ganhei a Piper hoje, nessa conta. É, é isso, gente. Então, a gente vai jogar umas partidas de Piper aqui, porque eu quero muito pegar o Tiki, aqui, ó. Tiki, caminho dos troféus, né, lindo aqui, lindão, já fez uma trajetória bem grande. Hoje, eu vou pôr, com certeza, esses 150 pontos na minha Shelly, pra eu conseguir colocar um Brawler logo, né, na, é, com poder de selo. Porque eu sofro muito pra pegar um Power 9 com vários Brawlers na minha conta principal, porque eu focava em várias, em várias assim. Mas nessa aqui eu vou ficar na Shelly e depois na Nita. Então, vamos nessa jogar. Esse mapa não é muito bom pra Piper, porque até que tem bastante parede. Ele é um pouquinho aberto, mas também tem bastante parede, até. Então, é, acho que eu vou baixar ainda mais o volume. Acho que eu vou baixar assim, ó. Não sei nem se vocês estão ouvindo, mas provavelmente não. É porque também o ódio fica meio estourado no mobzinho, né, gente? Daí, realmente, vai ficar difícil. Internet trolou rapidinho. Eita, vou ter que pegar um lugar melhor aqui, beleza? Agora tá pegando melhor a internet. Pegar mais uma caixa. Eu sei, vocês devem estar pensando, nossa, mas por que que você tá pegando caixa de Piper? Alguém pode roubar. É, não sei também. Eu quase nunca pego caixa de Piper, porque, porque é inútil, né? Na maioria das vezes as pessoas conseguem, daí, roubar essa porca aqui. Nossa, essa bala que eu, as duas balas que eu meti nesse tico foi linda. Ah, nossa. Três balas não, primo. Pô, mais uma? Ah, droga, essa eu errei. Foi bem feia até essa rada. Pô, estourei, né? Né, esse pouco, acho que vem. Beleza? Gente, não, liguem não que eu tô gripado, beleza? Liguei não. Aí, beleza. Primo esse rir. Correndo, né? Eu fui meio burro de ter vindo aqui, mas... Vida que segue. Bom, agora eu vou perder pro primo, porque eu tô com oito de vida, só. Imagina, eu ganho com oito de vida. Nossa, seria muito cagado. Ah, que cara burro, ele errou todas. Beleza? Beleza, ele vai pegar a caixinha, ele roubou minha caixa, daí... Dá uns tiros na cara desse delinquente aqui. Ai, não. Adeus. Adeus, vida. Tá, enfim. Primeiro eu fiquei em segundo, né? Primeira partida, segundo lugar. Subir minha piper, classe sete, gente. Foi lindo agora. Não, cada balaço que eu meti foi lindo. Eu quero abrir ainda essa caixinha com vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar o tique aqui com vocês, beleza, gente? Ai, não liguem, eu tô gripado. Eu tô só um pouquinho mais. Antes tava bem feio. Beleza. Eu não vou pegar a caixinha nessa partida, beleza, gente? Eu só vou ir pra cima dos caras assim, zero porcadinho. Porque eu sou... Porque eu sou doido da cabeça. Nossa, acertei lindo. Foi lindo essa bala. Ah, não acredito. Eu me esqueci que eu tinha uma caixinha. Não vi a caixinha que tava na minha frente. Eu sei, gente. Eu tô cego. Não vi nem a caixinha que tava na minha frente. Imagine alguma outra. Ah, beleza? Você dá aquele pulinho da alegria? Pô. Desculpa, eu tenho usado o auto-ataque, beleza? Agora aqui, ó. Papum. Gente, eu tava usando o auto-ataque porque eu tava perto, beleza? Porque senão eu não teria usado. Eu teria usado... É um tiro normal. Porque tem, tipo, os caras que é muito boot, velho. Eles só usam o auto-ataque. Por isso você desvia tanto do tiro dele. Em vez deles preverem os seus movimentos, eles ficam... É... Indo no auto-ataque, né? Que daí não previa os movimentos. Nossa, mano. Que lindo que foi essa bala que eu meti. Não, não preciso bater naquela BB. Gente, uma coisa que é muito idiota de fazer de BB. Usar a homerun na Piper. Quanto mais longe ela tiver, mais dano ela atira. Então, tipo... Você tá cavando a própria cova. Aliás, o povo tretando ali embaixo, né? Bem de boa. O Leon vai se escafeder. Ele vai chegar em cima de mim. Eu vou voltar e ele vai morrer. Yay! Pão na cara. Ih, morri. Tô certeza que eu vou morrer. Meu Deus, o cara tava até tirando onda. Ele tava ali. Só olhando pra mim. Só mais seis troféus. Tá ótimo isso. Cinco minutos, gente. Eu vou tentar fazer um vídeo de quinze minutos. Ah, a abertura nossa ficou muito top. Olha aqui. Eu tenho o Eugênio, que eu consegui antes da Piper. E daí eu tenho a Piper aqui, ó. Ó, minhas duas raridades mais altas. É mítico e épico. Primeiro épico. Não. A mais rara é o mítico. Mas um pouquinho menos. Vocês entenderam, né? É, gente. Tenso. Tenso tá voltando com o canal. De vez em quando é meio tenso pra criador de conteúdo, né, gente? Vocês sabem, né? Que é tenso. Quem tem canal sabe, né, gente? Nossa, mano. Que bala. Ih, já era. Perdi um oitavo. Acho que... Não. Acho que nesse daqui eu perco um até. Não perco zero. Nossa, eu já era que eu ia perder alguma coisa. Perdi nada. Acho que dá pra aumentar um pouquinho. Beleza. Tomara que eu não esteja atrapalhando pra vocês, né? Porque eu deixava pouquinho o volume. No meu celular já estourava tudo o áudio. Não dava nem pra eu não ouvir direito. Mas agora sim, mais ou menos, as medidas. Acho que sim. Tá bom, né? Não vou inventar moda, não. Se não... Já viu, né, gente? Nossa, eu usei o auto-ataque. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso aí. Eu fiz um pecado. Cara, eu só tomou uma. Abelha. Carabu. E aí, eu usei o auto-ataque de novo. Toma. Balaça na cara. Toma. Nossa, a mãe, cara. Uma burra. Não. Por um lado ele não é burro, mas por outro ele é. Nossa, mano. Gente, tem um canal... Eu não tô... Ele não tá me pedindo pra fazer isso nem nada. Tanto que ele pediria pra um canal maior fazer isso. Mas assistam na Gatos do Mac. É um canal de... Se vocês gostam de Brawl, vocês vão a mais esse canal, gente. Se vocês gostam de zoeira também. E também vão no canal do BatatinhaOMG. Eu acho que eles são dois caras muito legais. E eu tô fazendo propaganda, não sei porquê. Tomara que eles não façam nada a respeito, né? Porque eu tô só divulgando eles. Gente, tá quase no final do vídeo. Na verdade, não, né? Depende. Tem mais uns sete minutinhos. Sete minutos é bastante até, né, gente? Eu sou burro. Acho que dá pra pegar. Bom, talvez não dê, né, gente? Mas é a vida. Eu vou tentar fazer um... Nos últimos dias de férias de quase todo mundo, eu vou tentar fazer uns vídeos maiores, né? Porque tá acabando a série de todo mundo. Ah, não. Não, mano. Ó, que dronga, velho. Olha, eu perdi dois. Que dronga. Perdi dois, mano. Fui humilhado pra não der. Ah, o que ele foi aqui? Ah, tá. Quanto que falta pra eu... Ah, dá pra pegar. Quarenta de nível, né, gente? É, facinho, facinho, facinho. Quero muito ganhar essa partida aqui. Eu vou dar um corte, porque tá acabando o vídeo. E daí eu volto quando tiver mais ou menos nos oitenta troféus, sei lá. Ou com a caixinha. Eita. Voltei aqui com vocês, gente. Agora tá na hora de abrir a caixinha, que não vai vir nada. Se vir, né? Não veio, né? Então, todas as vezes, eu vou guardar minhas mudinhas. E agora... Eu tenho mais seis minutos, gente. Se eu ganhar duas em primeiro, eu vou apertar em jogar de novo. Se eu ganhar duas em primeiro, eu consigo tique, gente. Tique. Beleza. Eu já sei, eu tô muito animado. Muito, muito animado mesmo. Pra ganhar um tique, porque... É. Que é o novo Brawler, né, gente? Dois Brawler em um dia é... É legal. Beleza. Pegar a caixinha aqui. Vou sair correndo. Já vou... Gente, eu tenho que matar o pessoal o mais rápido possível. Toma aqui. Toma aqui. Toma na cara. Nossa, esse cara tá apanhando pra mim, velho. Não, agora... Não, aquele tiro lá que eu acabei de fazer foi feio, hein? Aquela errada épica. Nossa, eu matei os... Os dois de uma sua vez. Beleza? O robô... Tá colado em mim. Beleza? É só quebrar a cara desses dois burros. Agora que eu vou chegar em cima daquele pulinho da alegria. Deixar aquele robôzão nas costas de outra pessoa. E daí eu passo a ir atrás dessa pessoa pra matar essa pessoa. Beleza? Dá um tirão na cara, né? Beleza, já era. Corvito atraiou pra ele o bagulhito. Eu sou muito bom de ter feito isso. O primo acha que não tá vendo ele. Só preciso meter alguns balaços. Beleza? O Crow já meteu um chega pra lá, né? Que ele é o primo. Deve até agradecer a ele. Mas como eu não posso, né? Gente, eu não tô falando nada com nada. Porque eu tô perto de chegar no Tiki. Então, eu tô muito animadão. Felipe Trolador! Ha, ha, idiota. Vai morrer. E ele vai perder. Nossa, gente. Não, aquilo lá que eu fiz... Que nem no canal da Dona Gata. Pai, per rainha, resta nadinha, moleque. Não, eu não tô acreditando. Gente, a próxima partida que eu fizer, eu vou conseguir o Tiki. É claro, se eu ganhar ela. Agora, vamos nessa sair. Eu não vou apertar em jogar de novo. Gente, se eu ganhar essa partida, eu libero o Tiki nessa conta. Olha isso aqui. Só pra vocês terem uma ideia, essa daqui é a minha primeira conta. 4.115. Eu tô muito feliz, gente. Vamos nessa, vamos nessa. Gente, é a última partida do vídeo. Se eu ganhar... Eu não sei. Eu vou ficar uma felizão se eu ganhar primeiro. Provavelmente eu vou ter que jogar mais uma pra ganhar. E daí eu vou ter que cortar. Mas... Nossa, a gente tenta, né? Pegar primeiro lugar. Beleza, os dois se mataram. É... Vou pegar isso aqui, beleza. Dois porca pra mim. Beleza. Nossa, eu tô lutando com esse rico aqui. Nossa, mano. Ele vai tomar uns balassos. Nossa, mano. Quase que eu acertei. Nossa, já tomou uma? Só toma mais uma. Nossa, que linda essa bala que eu dei, mano. Vou até girar. Gente, essa partida aqui, eu acho que vai... Eu tava apertando no... Ai, eu só faço papo de trouxa no meu canal. Ai, eu sou muito trouxa, velho. Eu sem querer eu tenho... Nossa, mano. Que linda essa bala. Que linda, mano. Foi linda. Não tem outra palavra. Foi linda. Beleza? Beleza. Só dar um pulinho de alegria. Estourar a cara de dispersão. Dá mais uns... Se eles até aqui, gente. Se eu ganhar... Eu vou ganhar o tique. Eu não considero ele um ótimo brawler, mas também não é o pior brawler do mundo. Tá bom? Só preciso bater naquela nita, velho. Ah, renasceu. Ah, o robô tá indo pra cima dela. Toma. Gente, eu vou cortar rapidinho, beleza? Cortar... Rapidinho. Rapidinho. Ganhei o tique, mano. Ganhei o tique, velho. Ai, dei... Dei troféu. Vai logo, vai logo, vai logo. Save, save. O vídeo tem que acabar. O vídeo tem que acabar. Acabar com o vídeo. É, musiquinha tema, né? Ai, galera. Tique. Som. É, mano. Então, com essa imagem, eu vou acabando com o vídeo por aqui. Valeu. Falou.